E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações. Nosso tricolor, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro de tudo o que acontece no São Paulo. E nesta sexta-feira a Federação Paulista de Futebol se reuniu também mais uma vez com os 16 clubes da primeira divisão do futebol paulista. A ideia dos clubes é de enviar uma proposta para o governo de São Paulo para retornar às atividades. Já que o estádio de São Paulo teve flexibilidade na abertura até mesmo dos shoppings na capital paulista. Os 16 clubes mais a Federação Paulista de Futebol devem aguardar a resposta do governo de São Paulo até a próxima terça-feira, quando também deve se reunir mais uma vez para tomar novas decisões. Vale lembrar que o campeonato paulista precisa de seis datas para chegar ao grande campeão. Duas na fase de grupos e mais uma data, galera, nas quartas de finais, uma na semifinal e duas datas também na grande final do paulistão. Todos os jogos também devem ocorrer, galera, com os portões fechados. Então até a próxima terça-feira teremos novidades no possível retorno do futebol no campeonato paulista. E a entrevista, galera, nesta sexta-feira ao Esporte Interativo, o Zagueriago Maidana revelou também o desejo de retornar à equipe do São Paulo um dia e mostrar o seu valor a torcida do nosso tricolor. Maidana foi contratado, galera, em 2015 pela equipe do São Paulo, mas teve uma passagem conturbada nos bastidores do clube. Com isso também, galera, foi emprestado a várias outras equipes do cenário nacional. Em seguida também foi para o Atlético Mineiro, mas hoje atua na equipe do Esporte de Recife. Na base do tricolor, Maidana foi campeão da Libertadores, Copa do Brasil e Paulistão sobre o comando de André Jardini, que ganhou vários títulos, galera, com a base do São Paulo. E nesta sexta-feira, galera, a Chapecoense desistiu da contratação do atacante Gabriel Novaes. Antes da pandemia, o São Paulo e a Chape também fizeram a troca de jogadores, onde o São Paulo enviaria o atacante Gabriel Novaes e receberia o zagueiro Thiago Costa, de 16 anos, que está no radar do nosso tricolor. Novaes, galera, não se apresentou na reapresentação da Chape e informou também a equipe do São Paulo que não iria para a equipe da Chapecoense. Com isso, o clube foi informado que o jogador não iria se apresentar. Novaes, galera, quase fechou também o contrato com a equipe do Botafogo por empréstimo em duas oportunidades antes da pandemia. Mas o negócio não andou. Em 2019, também sendo o campeão em artilheiro da Copinha, foi emprestado a equipe do Barcelona, que devolveu o atacante antes mesmo do final do empréstimo, que seria agora em junho de 2020. Com o contrato, galera, com a equipe do nosso tricolor até 2022, Novaes também não deve seguir na equipe do São Paulo. Vai lembrar, galera, que o jogador também só renovou com a equipe do nosso tricolor, porque seria emprestado a equipe do Barcelona. E com isso, Novaes vem se tornando um problema para a equipe do São Paulo, que não encontra ainda, galera, uma equipa para o jogador. E nesse final de semana, o peruano Cuevo, galera, ficou livre no mercado. O jogador solicitou a rescisão de contrato junto à equipe do Pachuca do México depois de três partidas sem marcar gols e atuar em apenas 49 minutos. Nas redes sociais, muitos torcedores comentam sobre um possível retorno do Taipava na equipe do nosso tricolor, o que é desejo, galera, do próprio atleta. Mas isso também, galera, não deve ocorrer. Segundo também pessoas próximas dos clubes paulistas, onde ele atuou como Santos, e São Paulo, o jogador também tem as portas praticamente fechadas aqui no Brasil. Hoje, Cuevo ainda tem mercado em países sul-americanos, que ainda não atuou como Argentina e Uruguai. No São Paulo, o Cuevo foi ofuscado também, galera, com a chegada de Hernandes em 2017. Sofreu multas por atrasos em apresentações do nosso tricolor e teve também problemas em não querer atuar quando foi reserva na equipe do São Paulo. Com isso, galera, e com esses problemas aí também nos bastidores, dificilmente ele deve retornar à equipe aí do nosso tricolor. E outro jogador que está livre no mercado a partir dessa sexta-feira é o atacante Roger Guedes. Nessa sexta-feira, o empresário do jogador foi comunicado pelo clube chinês que devido à pandemia do coronavírus, o jogador que é estrangeiro não poderá retornar ao país nesse momento. E para manter o jogador em atividade, o clube pretende emprestar o jogador. Roger, galera, ele também já esteve nos olhares do São Paulo em 2019, mas não chegou a um acordo de uma possível contratação de empréstimo. Hoje também, galera, um empecilho que atrapalha a negociação é o Palmeiras. Quando foi vendido, o Palmeiras colocou uma causa em seu contrato de que se o atacante retornasse ao Brasil antes de dois anos, teria que receber mais 3,5 milhões de euros, o que daria mais de 16 milhões de reais na cotação de hoje. Se isso ocorrer, galera, clubes como o Atlético Mineiro e o próprio São Paulo dificilmente ficaria com o jogador por empréstimo de uma temporada, pagando em 16 milhões de reais a equipe do Palmeiras. Eu duvido muito, galera, que as equipes aqui do Brasil possam contratar o jogador devido a essa causa aí do contrato do atleta. Vai lembrar também, galera, que possivelmente até o final de 2020, o futebol chinês deve retornar ao normal e se os jogadores estiverem se destacando aqui no Brasil, eles podem solicitar o retorno do atleta, como foi o caso de Hernanes em 2017. Bom, espero que vocês tenham gostado dessas poucas informações. Se você gostou, deixe o likezinho, comente sobre os assuntos, se inscreva que no nosso canal sempre temos notícia do nosso tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima! Tchau, tchau!